E aí, hoje tá mais claro. Vamos jogar a segunda parte do The Witch's House, por causa da bruxinha. Ei, bruxinha. Tá alto. Deixa eu abaixar o volume dele. Porra, que é isso? O que aconteceu? A mesa, a mesa mexeu? A mesa mexeu? Tá bom, cara? Calma aí, onde que é? Aqui. É, x, x, z, z, x. Viola. Vamos lá, viola. Yeah. Calma, tá muito baixo. Sou macho, então vou aumentar isso aqui. Let's go, bitch. É, a última parte a gente abriu a porta aqui pro segunda... Oh, someone here. Então, eu vou ter que ir pra cá. Falou, é bom... Não, é bom voltar não. Vamos lá. Apareceu uma... Uma... Uma guria escrota aqui. Yeah, yeah. Come on, baby. Vamos pela ordem. Vamos entrar aqui. Aê. Muito bom. Um corredor com... Olha, parece aquelas ruas do Brasil, cara. Eu lembro como é a rua do Brasil. Yeah, baby. Yeah. What's... What's happening? What's happening? Olha, tem uma brabuleta ali no canto ali. É... Tem uma estante com várias teias de aranha. Não tem nada dentro dela. Tem certeza? Tem teia de aranha, cara. Como você pode falar que não tem nada? Parece eu que quando pedem pra procurar, eu procuro as coisas, mas não acho. Empurra aí. Tem um aviso aqui, only... Olha lá. É... A aranha, ela tem a vista ruim. Hum... Ela não sabe nem a cor. Ah, é? Tem uma teia de aranha aqui, ó. A brabuleta. Tem uma brabuleta na teia de aranha. Vamos... Ajudar ela? Claro que vamos. Eu sou bondoso. Peguei a teia de aranha... Aranha. Não. A brabuleta. Yeah, baby. Falou. Abraços do patinco. Saí da sala. Não abre. Yeah. Ah, velho, vai dar merda. Bicha. Morreu. Bicha. Vamos voltar lá. Tá. Então aqui a gente não vai entrar. Falou. Muito bom. Ó, tem um gato aqui. Vamos salvar o jogo. Ok. E aí? E aí? Tem uma armadura aqui. Olha que bonita essa armadura. Parece que ela vai se mexer. Sério. Não se mexe não, cara. Não, não. Falou. Uhul. Em cima e embaixo. Ó, pra cima. Olha só que quarto bonito. É uma biblioteca linda. Olha, tem uma coisa aqui, ó. Uma sombra, parece. Sem sombra de dúvidas é uma sombra. Olha, tem um papelzinho aqui dobrado. Hum... Tem... Oh, calma aí. Deixa eu ver. Calma. Calma. Som do capeta. É... Aqui tá falando que tem um... Um... Um livro? Uma... É, um livro, né? Falando de plantas. Hum... Aqui tá falando que é um livro de animais. Aqui... É de plantas. E aqui... É... Um livro com várias gravuras. Vários desenhos. Mano, mas o que que é esse... Essa coisa aqui? Tem alguma coisa aqui. Vamos conversar? Vamos. Ah... Ah, eu não consigo ordenar esses livros aqui. Será que não tem alguma coisa pra amarrar eles? Não tem um item, não? Não, só tem uma carta do pai da... Da Viola. Ah, bu, bu, bu. Bu, bu, bu. What's happening? Tem alguma coisa aqui. Bu, 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 bu. Ó, tem uma estante ordenada, arrumada. Ai, caralho. Vamos pegar os itens brilhosos aqui. Calma aí. Tem a ordem dos livros. Aqui, a casa da bruxa 1. Vamos ler. É... A porta da casa da bruxa, ela não abre com uma chave. Hum... Alguma coisa se torna a chave disso. Bom saber, cara. Livro 2. Você vê que o livro, ele só tem uma linha só, né? É... A casa da bruxa, ela... Muda a forma de acordo... De acordo não. Com a força da bruxa, né? Com o poder, a magia dela. Uou. Esse... Olha, tem vários jornais antigos aqui. Rasgados, cortados. Vamos ler. Ah... No dia X, do mês X, no lugar X, a casa do X pegou fogo. Uau. E do... Das cinzas, né? Do que sobrou da casa, encontraram o Sr. X e a esposa X. Encontraram os corpos carbonizados. Uau. E os corpos, né? Ambos tinham marca de... De... Faca. Furo. Feito com faca, alguma coisa assim. Então... Alguém matou os dois e depois tacou fogo na casa. Uau. E depois desse incidente, né? A... Filha desse X... A chamada de Ellen. Ela tinha 7 anos na época. Ela tá sumida. E a polícia foi... Acabou. Foi cortada aqui. Aqui. Agora é a história pra rir. Era uma vez um Sr. Rico que ele tinha... É... Ele tava carregando numa carroça um grande tesouro. Nossa. Da hora, né? O cara é rico e tá levando a carroça. Hum. Essa carroça, ela quebrou no meio da floresta. E nisso passou um caçador junto com o seu cachorro. Aí ele... Esse cara rico pediu pro caçador... É... Ficar vigiando a carroça dele. E o caçador aceitou. O cara é bondoso. Você viu? É... 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 Parece que o cara rico foi pegar... Outro... Outra carroça. Né? Algo... Algum... Alguma outra carroça que substituísse a que ele... A que tinha quebrado. E enquanto isso, o caçador tava olhando o tesouro dele. Aí ficou escuro. E... É... O caçador começou a ficar preocupado com a mãe dele. Que já era de idade, já. A mãe dele tava na casa dele. É... Hum? Ah, tá. E nisso o caçador, ele falou pro cachorro dele... Vigiar a carroça no nosso cachorro. Pô, vai. Falou pro cachorro vigiar a carroça. E nisso foi ver como a mãe dele tava em casa. Quando o... O cara rico voltou... É... O cachorro tava de olho na carroça, né? E nisso como um agradecimento pro... Pro dono do cachorro, né? Pro caçador. Ele deixou... Uma moeda de prata... Na boca do cachorro. Ele deu pro cachorro morder. Ficar segurando. E nisso o cachorro saiu correndo pra casa... E entregou pro caçador essa moeda. Hum? E nisso o caçador, ele ficou puto. Por que ficou puto? Ah, tá. Aí nisso o caçador falou assim... Pô, eu falei pra você ficar cuidando da carroça... E você roubou a moeda de lá? Seu filho da puta. Aí nisso ele matou o cachorro. Coitado, velho. Vum bum bo pu Uh huh huhu Você com a cadeira rir Isso era história de rir? Não é história de rir Abraços Vamos pra baixo Uou Uou É Calma aí Tem uma borboleta azul Daqui dentro da coisa de vidro Vamos pegar. Ah, não dá pra tirar o negócio de vidro. Nossa, pior que tem uma borboleta mesmo. Vim na cagada, cara. E aqui? Vô, vô, vô! What's happening? É... Dentro do vidro tem a... Parece uma cabeça de alguém. Caralho. E o vidro tá rachado. Caralho, mano. Calma aí, velho. É... Aqui tá o desenho de um gato brincando com uma bolinha de lã. Mas... Ó, tem um pedaço de papel. Vamos ler. Tá escrito que é uma coisa pra marrar. Tá dentro do barril. Ah, aquele carinha tava pedindo, né? Yei. 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 Wow, wow. Wow. Tá aqui tá o desenho... De uma mulher na beira do rio. Por que tem uma estante aqui? Hum... Tem uma pequena estante aqui e tá faltando um livro. Tá faltando o livro. Aquele livro lá. Isso. Esse mesmo vocês tão pensando. Ok. Falou. Abraços. É... Vamos pra esquerda aqui. Calma aí, não. Vamos dar um save. Preciso dar save. Ok. Vamos pra cá. Vamos ver o que tem aqui na esquerda. Yei. Tá trancado. Tá escrito alguma coisa aqui na porta. Bem pequeno. Tá falando pra eu salvar a brabuleta. Ok. Então, falou que... É... A coisa pra marrar tá no barril. Vamos pegar aqui. Procurar no barril. Tem um barril. Não tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Será que tá aqui? Ah, aqui ó. Tem corda. Vamos pegar a corda. Yei. Abraços. Ué. Vamos entregar pro Manolo invisível. Yahoo! Caralho, velho. Aqui. Yo. Você não quer a corda? Toma aí a corda. É... Tá. Ah, tem que entregar pra ele aqui. Toma a cordinha aí. Ah. Você vai dar pra mim? Ah, vamos dar a corda pra ele. Valeu. Vou dar isso aqui pra você. É um livro que se você ler você morre. Tá bom. Calma, velho. Calma, calma. A armadura foi lá? Falou. Vamos então ler o livro que se você ler você morre. Parece que se você ler a capa você não lê. Vamos ler, cara. O livro que se você ler você morre. Eu já sabia o jogo, então vamos ler. Ah, começa... Eita. Coçou o olho. Tá coçando... Por que ele tá coçando o olho, velho? Falou. Então quando falam pra você não ler o livro, Você não lê o livro. Porque você morre mesmo. A armadura foi embora, né? Ela deixou alguma coisa aqui? Algum rastro? Deixou nada. Então vamos botar o livro lá. Que é nóis que tá. Cachorra. Eu tô de boa na lagoa. Yay! Aqui, ó. Só encaixar o livro aqui. Não vamos ler. Vamos encaixar o livro. Yes! Encaixou o livro. E parece que a gente consegue abrir aquela coisa de vidro. É o que eu sempre digo. A ideia de boa volta é uma bosta. Vamos lá. Tô falando. Tô falando. A merda aí. A merda aí. A merda aí. Olha lá. Vai dar merda, cara. Eu vou fugir daqui. Puta. Puta que pariu. Puta que pariu. Vamos lá. Ok, eu não aceito essas brincadeiras. A ideia é de boa. A volta é uma bosta. Olha lá. Aqui tem a cabeça. 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 Filho da puta. Yay. Vamos lá de novo. Que eu vou encarar essa cabeça aqui, maroto. Acorda. Oi, 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 oi. Oi. Oi, 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 oi. Yay. Aqui conosco ninguém pudosco. Save. Que eu mereço save. Mereço um save. Yay. Posso pegar? Vamos pegar. Yahoo. A cabeça tá aqui ainda. Ah, não. Já saiu a cabeça do lugar. Ai. Oh, você voltou, cara. E aí, você tá bem? Ela voltou. Acho que ela foi dar um mijão ali. Vamos, então, é... Pegar a borboleta ali. Falou que a aranha, ela não consegue enxergar a cor, né? Então vamos salvar a borboleta amarela. E vamos encaixar a borboleta azul. Yay. Beleza. Falou, aranha. Aranha, aranha, aranha. Jarro, jarro. Jarro, aranha, aranha. Yay. Yay. Olha. Parece que a borboleta, ela bateu as asas e fugiu pela parede. Ela atravessou a parede. E abriu a porta. Yay. Cadê o gato daqui? Cadê o... Por que a porta tá aberta? What's happening? Puta, por que tem o... Tem uma corda aqui. Ah, o cara queria a corda. Ah, bicha. Bicha. Puta, que pariu. Desculpa. Caralho, que susto. Que susto. Que susto. Abriu, vamos lá. Mano, eu não quero ter que fazer de novo. Mas vamos lá. Olha. Que isso, cara. Quantos sacos. Quantas sacolas. Vamos lá. Baby, you're right, I'm over like me. E aí, gato. Que susto. Olha, tem um sangue aqui. Muito bom. Mano, a casa... Hadouken. É novo isso aqui agora. Yay. 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 Acho que eu sou bom, hein. Ah. O cara quer que eu faça a Matrix aqui, velho. Yay. Ho, ho. Yes. Yes. Hã? É... Tem um saco aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos, claro. Uh, tinha um gato morto. Coitado do gato. Tem um gato. Tem um gato. Tem um gato. Será que não muda pra cachorro, se eu ficar vendo aqui? Não muda. É o gato. Sempre vai ser o gato. Coitado do gato. Vamos entrar aqui. Olha, tem um sapo. Calma aí. É... Porra, velho. Calma aí. Vamos ver o que tá escrito aqui. É... Você gosta de sapo? Eu adoro sapos. Hum. Yay. Oh. O sapo veio junto. Ok. Eu não entendo isso, mas... De boa. Tá trancado. Eu não vou fazer save, porque... Mentira. Eu vou fazer sim. Yay. Hum. Falando nisso, essa casa é a casa da bruxa. Ah, vá. Sabia? Ah, tá bom. Lógico que eu sabia. O nome do jogo é a casa da bruxa. Se fosse a casa do Bina, seria uma surpresa, né? É... Tem uma coisa aqui. Vamos olhar longe? Olhando longe, o que que tem ali? Tem uma alavanca. Vamos olhar a ponte. É... Só cabe um pé nela. É, se você botar o seu peso do corpo nela, ela pode... É... Desmoronar. Desabar. Vamos atravessar? Não. Vamos usar o sapo. Vai lá, sapo. Vai, Pokémon! Pokébala! Vai! Yey! Nossa! Abriu a porta em algum lugar. Valeu, sapo! Você vai voltar? Ei, Joe, entra aí. Entra no bolso. What's happening? Que isso, mano? A mina aqui... Eu vou devolver o sapo. Vai lá, sapo. Não, sapo. Volta. Vamos acariciar o sapo. Beleza, não dá pra devolver o sapo. Quer devolver o sapo? Vou apelidar o sapo de... Crovis. Vamos lá, Crovis. Olha, sala bonita. Quantos ursos. Acho que eles estão bravos comigo. Porque eu cortei o amigo deles ali, ó. Vamos ver o que tem escrito aqui. É... Kagamiya Seyoshiro. Ou seja, pra eu deixar... É... Igual... Como se fosse um espelho. Então tem um sapo ali. Tem um bolo ali. Será que é pra eu comer aquele bolo? Vamos empurrar esse aqui. Vamos empurrar esse aqui. Ah, não. Ele tá preso. A gente tem que empurrar esse aqui pra cá, então. E aí? Tem uma rosa ali. Por que, velho? Será que eu tenho que pegar aquela rosa, então? Eu vou tentar fazer, então. Vamos ver essa rosa. O que ela fala? Tem uma rosa. Vamos pegar. Peguei a rosa. Tem um sapo aqui. Uma pelúcia. Quer uma coisa aqui? É... Ah, tem um bolo aqui. Vamos pegar o bolo. Peguei o bolo. Aí o bolo a gente põe aqui. Botei aqui o bolo. A flor. O que eu faço com essa flor, cara? Vamos... Vamos colocar o sapo aqui. Sapo. Senta aí, sapo. Obrigado por sentar. Tem cinco rosas aqui. E aqui tem... Seis rosas. Então a gente vai botar aqui a florzinha. Toma rosa aí. Botei rosa. Acontece alguma coisa? Aqui tá igual. Tem doces e... E... Chá. Também. Aqui tem pelúcias de... De ursos. Umas cadeiras vermelhas. E esse quadro aqui. Ah! Tem um botão. Não vou apertar, não. Cadeira vermelha. Eu vou ver se tá igual aqui. Nossa! Tá falando assim que tem... É, tem chá e tem doce. Uma lata de doce. Tá perguntando o que eu vou fazer. Calma aí. Será que é aqui? É, pra mim tá igual, velho. Mas vamos mexer aqui. Ah! Hã? Eu mexi? Eu mexi... Não, tá... Tá errado essa porra aqui. Aí. É... Agora tá certo, né? Tá certo. Certo? Tá certo. Embaixo é dois azul e um verde. Caralho, mano. Esse verde e o coisa... Parece tudo igual. Tem um desenho e tem um botão aqui. Vou apertar. Ó! Coisou o quadro. Tem seis rosas. Ah, era pra deixar com um espelho, né? Ah, vamos tirar o papel. Tirei. Aê! Agora sim tá tudo igual. Yes! Ó, se liga no susto, hein? Obina! Ó! Sapo! E aí, sapo? E aí, sapo? Você tá bem? O sapo veio! Não, save. E aí, gato? É... Tá bom. O próximo gato que aparecer eu vou parar já. Chega. Falou, Joe. Abraços. Botinco. Olha só que bonito. Tem um... Um recado pra mim aqui. Tá escrito... Ah, é a mesma coisa do... Do... Chuta e Headless, né? Aqui tá falando assim que se você atravessar essa porta, você não pode parar. Filho da puta. Eu me levei susto com isso aqui de novo. Ali é automático. Ele sai um... Psss! Ok, desculpa. É... Então, você não pode parar. É igual o Chuta e Headless, né? Tem que escutar uma coisa aqui? O Diário da Bruxa. Vamos ler. É... Meu pai e minha mãe não me amavam. Por isso, eu... X... X. E desde... Desde então, eu moro nessa casa aqui. Será que ela... Brincou de pega-pega com eles? Vamos descer. Então, não pode olhar pro lado. Uau! What's happening? Olha o gatinho ali. Falou abraços do Pachinko. É... Ele tá com fome. Ele tá com fome. Será que tá com muita fome? Ou tá com pouca fome? O som parou. Será que... Se eu voltar, ele tá de boa? Ó! Ó! Tá de boa. Yey! Hum? Hum? Três pontos, seis pontos, nove pontos. Tem alguma coisa do outro lado. Calma aí. E agora? Eu olho a porta, eu... Encosto o ouvido na porta, eu abro a porta ou eu não faço nada. É... 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 Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas o Obina falou pra eu escolher esse daqui. Aqui! Aqui! Abri a porta! Sério? Claro que eu vou abrir a porta. Porque é nós que tá, mano. Ah, burra! Voltei. Tinha uma cobra. Bonita. Né? Lá dentro. Vamos então... Vamos então... Olhar pra porta. Olhei pra porta. Tem uma janelinha do tamanho... De uma mão. E daí? Mano, sério? Sério? Rato? Rato não. Sapo? Adeus, sapo? Valô! Abraços! Não, não. Coitado, coitado. Não vou fazer isso com o sapo. Vai encostar a orelha. Tem alguma coisa se rastejando pelo chão. Mano, eu tô com dó desse sapo. Sapo, desculpa, mas... Um beijo. Tchau. Coitado do sapo, velho. Coitado do sapo. Coitado do sapo. 3 pontos, 6 pontos, 9 pontos. Entra aí. Vamos olhar. Não tem nada. Vamos encostar a orelha. Não escuto nada. Vamos entrar. Tá certo? Sério mesmo? Vamos. O homem deve encarnar seus medos. Cadê o sapo? Olha, tem uma grande marca aqui na parede. O chão, ele tá meio úmido. Ele tá com um cheiro bem, assim, escroto. Mano, cadê o sapo? Meu Deus, sapo! Sapo, sapo! Sapo? 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 Desculpa, sapo. Foi sem querer. Foi sem querer. Desculpa. Beleza? Desculpa. Desculpa, beleza? Desculpa. E aí, cachorro? Não, é um gato. O gato piscou ali? É uma impressão minha. Beleza, mas cheguei no gato aqui. Calma aí, a menina tá andando sozinha, velho. Por que tá andando sozinha? Ah. Efeito do jogo. Então é isso. Valeu, valeu. Essa parte foi clara, mas pelo fato da iluminação estar aqui em cima, meu rosto tá meio escuro. Mas é isso aí. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo. Então, vai, vai! E aí, vai! Obrigado.